Tá faltando muito pouco pra você ir embora desse lugar, mas antes disso Deus está preparando uma viagem, como assim pastor? Primeiramente você vai viajar, pra Deus te mostrar o preparamento, pra Deus te mostrar o lugar Pra Deus te mostrar a situação, pra Deus te mostrar as circunstâncias daquilo que você vai vivenciar Deus me trouxe aqui pra te dizer, te prepara porque tu irás viajar, porque em breve tu irás se mudar desse lugar Deus está cansado de te ver aí, esse lugar já não é mais pra você Esse lugar não é mais pra os teus planos, os teus pensamentos, os teus sonhos Deus me trouxe aqui pra dizer pra você, te prepare, porque você irá se mudar, você irá sair desse lugar Feche a sua boca, tá me entendendo? Presta atenção aqui Feche a sua boca, porque Deus ele vai fazer no silêncio É no silêncio que Deus ele vai agir Tá me entendendo o mistério? É no silêncio que Deus ele vai operar essa situação na tua vida Esse lugar não é mais pra você, nem as pessoas desse lugar é pra você mais Mas Deus está preparando pessoas novas, que vai pegar na tua mão, vai te ajudar financeiramente Vai te ajudar no profissional Vai te ajudar amplamente Pessoas que verdadeiramente Deus vai colocar E Deus já colocou no seu caminho, você sabe quem é Só que está longe Deus vai fazer você voltar pra aquele lugar Você não vai voltar chorando, porque você já saiu daquele lugar chorando Deus me trouxe aqui pra te dizer, quem te viu chorando, saindo daquele lugar Vai ter que ver você voltando sorrindo Te prepara, porque tu irás chegar com caminhão E com caminhão de coisas novas, porque as coisas velhas Daquilo que tu não vai precisar usar, tu vai deixar Vai deixar pra trás Vai deixar as coisas velhas pra trás Vai deixar pessoas pra trás Vai deixar tristeza pra trás Porque o que Deus está planejando pra tua vida É coisa grande E vai ser necessário você deixar muita coisa pra trás Deus manda dizer pra você Feche sua boca Feche a sua boca Você querendo ou não Deus vai te tirar desse lugar Porque não é mais questão do seu querer É questão de honra Deus está dizendo, é questão de honra a mim agora É questão de honra Eu te tirar desse lugar Porque eu tenho coisa ampla pra fazer na tua vida Eu tenho um crescimento amplo pra fazer na tua história E tu não vai ficar somente aí nadando, nadando, nadando E ficando na mesma situação não Deus está dizendo, eu vou te amplimorar Você vai crescer, vai evoluir Chegou o momento de você ser feliz de verdade Chega de estar perto de pessoas que sugam as suas energias Porque chegou o momento de você verdadeiramente ter o que você merece Chegou o momento de 2 mais 2 é 4 3 mais 3 é 6 Chegou o momento do cumprimento de Deus na tua vida acontecer Deus ele está realizando Deus ele já está preparando Deus ele já está arquitetando Te prepara porque tu irás se mudar Vai mudar o endereço Vai mudar tudo E ninguém vai entender Nada Você por esses dias anda cansada Anda desmotivada Anda triste mesmo De cabeça baixa mesmo Você já não aguenta mais estar aí nesse lugar Você já não aguenta mais estar vivenciando essa situação na tua vida E Deus me trouxe aqui para dizer para você Que prepara Mas antes de tu se mudar Vou eu assim preparar a viagem na tua vida Tu irás viajar primeiro Eu vou eu assim te levar Vou eu assim te mostrar Vou eu assim realizar Para depois tu voltar Em pensamento Tu arquitetar Em silêncio Tu vai dizer em pensamento E começa a se despedir do lugar Começa a se despedir do lugar Começa a se despedir das pessoas Em pensamento Porque tu irás sair daí Deus vai soprar o vento Minha benção Tu está pensando o que? Que tu não tem dono Tu está pensando o que? Que Deus não está no controle dessa situação Assim diz o Senhor para a tua vida Eu José Carlos Fogo Puro Vim aqui para te dizer Assim você se engana Que Deus não está no controle dessa situação Ele nunca perdeu o controle Ele nunca perdeu a direção E ele manda dizer para você Te prepara Porque tu vai viver E se há coisas Tu vai ter coisas Que tu nunca imaginou E tu nunca pensou Que poderia imaginar E ter E realizar na tua vida Pessoas que te desvalorizam Nesse lugar Pessoas estão Te desvalorizando Aí neste lugar Está se preocupando com o que? Se Deus está preparando Outro lugar Tem gente que está acostumada Com bijuteria E não sabe dar valor A joia que você é Vai ser necessário Deus tirar a joia do lugar Transportar essa joia Para outras joias Cuidarem Para essa pessoa E pessoas que estão aí Nesse lugar Entender Que junto das bijuterias Se torna bijuteria também É necessário O que Deus vai fazer Na tua vida Vai ser coisa grande Ah paixão Mas eu não tenho condição De sair daqui Eu não tenho condição De viajar Eu não tenho condição De comprar uma casa Deus fala através A palavra dele o que? De mim é ouro De mim é prata Da mesma forma Que Jó foi do pó A cinza Deus ele multiplicou Tudo aquilo que Jó tinha Tudo aquilo que Jó perdeu Deus ele dá Deus ele tira E Deus ele Coloca de novo Deus manda dizer para você Que você ainda não sabe O que é A verdadeira felicidade Financeira na tua vida Porque o que Deus vai fazer Na tua vida Tu ainda nem imagina Os teus pensamentos É muito pequenos Daquilo que Deus vai Colocar nas tuas mãos Os teus pensamentos É muito pequenos Daquilo que Deus vai Realizar na tua vida Jó estava no pó Na cinza Diz a palavra do Senhor Jó perdeu tudo Mas quando pensa que não Deus deu uma reviravolta Na vida de Jó Sabe o que Deus vai fazer Na tua vida? Uma reviravolta Muito grande Porque quantos daqueles Olha para a tua situação E te ver penando Nesse lugar Deus me trouxe aqui Para dizer para você Te prepara para surgir Das cinzas E vai ser como uma fênix Que tu vai se levantar Nesse lugar Uma águia Uma fênix De fogo Aí nesse lugar Porque quem pensa Que tu vai ficar no pó Vai ter que ver Você se ressuscitando Mais forte do que nunca Agora se você crer Minha benção Que esse vídeo é para você Já curta esse vídeo Aqui agora Manda estrelinha Aí se você puder Manda estrelinha Para fortalecer a página Aqui em nome do Senhor Jesus E Deus abençoe a vida de vocês Eu tenho certeza Que esse vídeo é para você Porque você está Me assistindo Através do telefone E Deus me faz Mostrar Você Muitas das vezes Me assistindo Deitada na cama Ou sentada Sentada E mediante a sala Descansa teu coração Tu ainda não viu Nada Do que Deus É capaz de fazer Eis que o Senhor Está aí Colocando Uma dipirona Do céu Na tua vida Essa dipirona Do céu Que Deus está colocando Na tua vida É para tirar Todas as dores E arrancar Toda a ansiedade E arrancar Toda a tristeza De pensamento Negativo na tua vida A partir de hoje Deus manda dizer para você Já marquei a hora Já marquei o dia Já marquei o momento Já marquei o segundo Já marquei O mês Já marquei a semana Para tu viajar Tu vai viajar Fecha a boca Voltou Fecha a boca Você não precisa Da satisfação Para quem não te dá O mínimo Da satisfação Da vida dela Para você Você não precisa Falar Ou dizer O que vai fazer O que vai aprimorar O que Atitude que tem que tomar Para ninguém Deus manda dizer para você O teu negócio é comigo A partir de hoje Fecha tua boca Conta comigo E tu vai ver Que você pode Contar comigo Para o que De e vi É De cabada Suri De rand Le barachan De minhai Te prepara Porque Deus viu Teu choro Deus viu A tua tristeza Deus ele viu A tua situação E ele manda te dizer Ele não vai mais permitir Essa situação Se aprimorar Na tua vida Chegou o tempo Em que você vai vivenciar Momentos de momentos Momentos de vitória De felicidade Talvez tu não está Entendendo Essa situação Aí Mas tu vai entender Depois Quando Deus te arrancar Daí Te colocar lá Naquele lugar De honra De vitória A qual pessoas Vão pegar na tua mão E vão te ajudar Verdadeiramente Porque Deus conhece O teu coração Em que Pessoas te ajudam Tu ajuda também Porque tu é E tu tem um caráter De reciprocidade Isso é para poucos Parabéns Minha bênção Parabéns Continue assim Não mude jamais Porque você é assim Deus sempre vai colocar Pessoas boas De verdade Verdadeiramente Na tua vida E no teu caminho Receba E toma posse Da vitória Em nome do seu Jesus Amém